Eu não estou aqui para cedo, estou perturbado por si. Cedinha! Eu estou aqui para cedo, estou perturbado por si. Não, caralho, 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 caralho. Estamos a brincar, estou a falar com quem afinal. Caralho, você é uma foda, pá. Ah, você está a afundar mal, para quê? Eu quero te avisar, se você começa a me perturbar, eu ponho-me na rua. Que podes fazer? Merda é que tu põe-me, merda é que tu põe-me. Vai me azar que tu faz o morro, vai me azar que tu faz o morro. Vai me azar que tu faz o morro, pá. Vai, caralho, eu sou mais do que esse, você é põe-me na rua. Merda é que é que é que tu põe-me na rua, os portugueses, por quê? Você quer ir para a rua? Não, 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 não. Eu ponho na rua, eu estou aí a dizer que eu não pedi de polícia para ir para a rua. Ponho na rua, eu estou aí a dizer que eu não pedi de polícia para ir para a rua. Eu estou calcalá, calcalá. Eu estou calcalá, pá, o nosso da mesa. Tem uma cailhófoa. Corbo na rua, o nosso da mesa eu apan mija-me na rua, não olhe o queler. Você nunca vai estar me apan mija-me na rua, caralho! Eu sou mais português que vocês e coi-me na merda, seriam fãs. O que é isso? Isto é a risa! Você se calhar uma família de atraso, é a perturbar-se! Eu vou aqui a trabalhar para você, não! Eu vou aqui a trabalhar para você, falhaço! O que é a ser estudo? Não! O que é a ser estudo! Fala lá, candido! Fala aqui, é ele, para lá, candido! Vai tu! Vai tu, pá! Vai lá com a terra! Vai lá com a terra! Vai lá com a terra! Então... ... 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